A cabeça com a canhota, cruzou pra trás, Lute, o furou, veio a batida, Nicão! Gol do Atlético! É gol do Nicão pra colocar o furacão à frente na decisão! Ninguém marcou o Sidney Clemson, Peluti! Gol do San, 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 San Lorenzo! Lo hizo Belucci, 24 minutos e meio. Segundo tempo despejando como um lateral, o envio contra o área, devolve Marcone, Baca, Escobar, por baixo la tirou, el taco, gol! Gol! Bejarano, gol! Gol de 10 tronques, Bejarano! Le quedou con el taco, un pelotazo, buscando la parte baja de Pablito Escobar y empatou o Tigre! Braguiri, se adelanta el equipo argentino, Pasquini, Pasquini! Gol de 10 tronques, Pasquini! Gol de 10 tronques, Pasquini, había que probar, le rompió el arco a Baca, gran remate del zurdo, la metió en el ángulo casi, la luz 1, 10 tronques, 0 lo hizo Pasquini! Lucas Lima vem pro ataque, enfia na área, Bruno Henrique dominou, na área contra ele, e olha só Bruno Henrique cruzou de letra, golaço do Kaique! Que isso, cê é louco! Gol! Laço! Golaço! Pra brilhantar o futebol, o gol do Kaique! E aí E aí E aí